Tum já... Tum já... Caiu no meu papim Já era Aí o bagulho fui Já veio Mas bota, bota tu Tudela e bota Soca, bota tu Tu deu, caiu no teu papim Cheira, caiu o bagulho, fui Cheira, bota, bota, tu Tu deu, bota, soca, bota, tu Tu deu iPhone, meu suporte, ela vixou Que sou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Deixa os pitbullar o papo só Então vou descendo no telhado, só a volte Pode vir na vinheta que a buceta não para Cheira de tensão, tu quer fazer o tiguel é bloco Se você deixar, eu vou te dar uma batalha Firma, firma, senta e costa Tu fica de quatro, não bota, bota Papo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papel Caiu o papel, meu flor Já viram Já bota, bota Tuma, 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 tuma Tuma, 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 tuma Tuma, 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 tuma Tuma, 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 t Toma, toma.